Olá, queridos! Paz do Senhor a todos! Estamos hoje em mais um programa Minutos com Deus. Eu quero agradecer a você que está nos seguindo nas redes sociais, lá no Instagram e no canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida. Está sendo de bênção para você e também para nós estarmos interagindo. Queridos, nós queremos compartilhar de um texto na Palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo de número 28 e versos do 13 ao 15. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, pode estar abrindo e vamos ler juntos em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, está darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho te dito. Nós queremos compartilhar com você de uma palavra, trazendo um exemplo na vida de Jacó. A Bíblia diz que Jacó havia enganado seu pai, que já era cego, e havia enganado seu irmão. Ele adentrou a presença do seu pai, e foi abençoado no lugar do seu irmão, Esaú, tomando assim a sua primogenitura. E isso trouxe uma ira e um rancor ao coração de Esaú, a ponto de fazer um juramento, dizendo, enquanto nosso pai viver, Jacó também vive. Após a morte do nosso pai, eu vou matá-lo, por ter roubado o que era meu. E a Bíblia diz que preocupado o seu pai o convida e diz, meu filho, vá até as terras dos meus descendentes, das minhas origens, e lá procure habitar, e tome uma mulher para se casar e se tornar sua esposa. E esse texto que nós escolhemos, a Bíblia diz que Jacó partiu de Beceba para Arã, e no meio da sua trajetória, ele chegou em um lugar que se chamava Luz, e muito cansado, pegou uma das pedras daquele lugar e fez como um travesseiro, e começou a dormir. E quando Jacó estava dormindo, ele sonhou, e ele no seu sonho viu uma escada que começava na terra e o topo era nos céus. E ele viu os anjos de Deus subindo e descendo. E Deus aparece em cima da escada, em uma teofamia, em uma manifestação, em forma angelical, para dizer a Jacó o seguinte, Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Não existe coisa melhor do que ouvir a voz de Deus em época de crise, em época de conflito, em época de turbulência. Jacó havia saído de Beceba para Arã, Jacó estava sem perspectiva de futuro, Jacó estava preocupado, Jacó não sabia o que iria lhe acontecer, Jacó estava apreensivo, mas no meio da trajetória, no meio do caminho, Deus apareceu a Jacó, para dizer a Jacó, Eis que estou contigo. Glória a Deus. Deus resolve fazer algumas promessas a Jacó, e a mais bonita é, Eis que estou contigo. Jacó, tenha certeza que a minha presença lhe acompanhará aonde você for. Deus, além de dizer que estaria com ele, Deus disse, Eu vou lhe guardar, em qualquer caminho que você vá. Deus disse, Eu estarei com você, eu serei a sua proteção. Em segundo lugar, Deus disse assim para Jacó, Te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenham te dito. Deus disse a Jacó, Eu só lhe largo quando eu concluí o que comecei na sua vida. Talvez no meio da turbulência, no meio das adversidades, você esteja achando que Deus não está do seu lado. Mas Deus aparece no meio da trajetória para lhe dizer, Eis que estou contigo. assim como ele apareceu lá para Gideão, e Gideão estava malhando trigo no lagar para fugir dos Midianitas, e a Bíblia diz que Deus apareceu debaixo do carvalho que estava em Ofra, e disse para Gideão, Varão valoroso, o Senhor é contigo. Deus está falando com você nesta hora, e Ele está lhe dizendo, apesar das adversidades, apesar dos conflitos interiores, das preocupações, das perturbações, das adversidades, mas eu ainda estou contigo. Talvez você diga, mas Deus está do meu lado, e eu passando por tudo isso, foi o que Gideão respondeu ao Senhor. Mas a prova que Deus está contigo, é porque você está sobrevivendo, é porque você está de pé. Se Deus não estivesse do seu lado, você não estaria vivo, você não estaria viva, você não estaria respirando. mas se Deus é contigo, Ele lhe protege, Ele lhe defende, e Ele só lhe larga no dia em que Ele concluir tudo o que começou na sua vida. Pensando nisso, nós queremos compartilhar com você de uma canção, de um louvor, de uma adoração, que isso seja de reflexão e de alimento para a sua alma, em nome de Jesus. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, Eu sou o Deus que é dos filhos, sempre velo muito bem, e de Ti não esqueço também. não abandones meu amparo, eu sou o Deus que te guardo, eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e pra sempre serei o teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei, se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei, não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que anda, e ao teu lado, para de riar. Pelos temores abatidos, E pelas setas ferido, eu tão meigo, com carinho, lá no mundo te busquei, e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei, se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei, não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que anda, e ao teu lado, e ao teu lado, e ao teu lado, para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei, se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei, não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que anda, e ao teu lado, estou para te guiar. Oh, aleluia, glória a Deus, Deus está contigo, levante a sua cabeça, se tranquilize, porque Deus está contigo. Muito obrigado a todos, Deus abençoe sua vida, e até o próximo programa, Minutos com Deus. Forte abraço a todos, e você que não está nos seguindo, tem a oportunidade ainda, de seguir lá no Instagram, Cantor Josafá Souza Oficial, e lá no YouTube, Cantor Josafá Souza Oficial. Forte abraço a todos, e até o próximo programa. Diz-se adeus, sou falho e imperfeito, e às vezes eu erro.